Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge. O conflito entre Israel e Hamas, juntamente com as tensões territoriais na Palestina, tem sido um ponto crucial na diplomacia e segurança da região. Os recentes confrontos exacerbaram as divisões e desafios para encontrar uma solução duradoura. A busca por uma resolução pacífica se tornou ainda mais urgente diante dos crescentes desafios diplomáticos e das preocupações com a segurança em toda a região. Bom, vamos falar sobre o mais recente conflito no Oriente Médio e eu convido a este Papo no Auge a professora doutora Karina Calandrin. A professora Karina é doutora e mestre em relações internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, foi pesquisadora visitante do Departamento de Gestão de Paz e de Conflito da Universidade de Haifa, em Israel, e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. É também professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, em São Paulo, pesquisa processo decisório, análise de política externa, teoria de relações internacionais, instituições israelenses, identidade israelense e segurança internacional. É filiada à Associação Brasileira de Relações Internacionais, é filiada também à Associação Latino-Americana de Ciência Política e também à Associação de Estudos Latino-Americanos e também da União Mundial de Estudos Judaicos. É pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp. Professora Karina, que prazer conhecê-la de imediato. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar aqui do Papo no Auge. E de imediato, é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados e convidadas. Por que ser professora? Por que ser pesquisadora? Por que estudar relações internacionais e estudar a cultura judaica? Mais uma vez, professora, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, fazer parte desse programa, desse podcast, que já tem tantos convidados. Então, é uma honra ser parte de mais um episódio que vocês produzem. Então, é uma pergunta um tanto complexa, né? Eu comecei na graduação de relações internacionais, assim como vários alunos pelo interesse em diferentes temas. Eu quis cursar relações internacionais também um pouco pela indecisão. Eu gostava de muitas áreas diferentes. E o curso de RI, ele oferece isso. Então, você tem aulas de economia, aulas de política, de idiomas, de direito, de administração. Então, eu queria um pouco de tudo. E o curso de RI oferecia isso. Não entrei no curso de RI querendo a área acadêmica. Não achei que eu ia para essa área. Pelo contrário, durante o ensino médio, as matérias que eu mais gostava eram as matérias de humanas. E eu não fui cursar história, por exemplo, que era uma matéria que eu gostava muito, ou geografia, porque eu não queria ir para a área da docência. Eu não queria fazer licenciatura. Então, eu fui para relações internacionais, porque era uma forma de estudar história e geografia, sem ter que necessariamente ir para a área da docência. Mas ela me encontrou. Então, no final, acabei indo para ela de qualquer maneira. Quando eu estava no segundo ano da graduação, eu fiz graduação na FAAP, em São Paulo. Quando eu estava no segundo ano da graduação, surgiu a oportunidade de fazer uma iniciação científica. E eu fiquei interessada, o início ali, fazer uma pesquisa científica, bem o início ali de um... E você pensar uma pesquisa científica, bem ali incipiente. E eu já tinha interesse em entender um pouco a política israelense. Porque algo que eu escutava, e é muito comum, isso que na época, isso era 2012 para 2013. Não estava assim, o conflito não era como estava hoje. Sempre existiu o conflito, mas naquele momento não estava no auge. Mas eu sempre escutava na universidade, às vezes na mídia, em alguns lugares, umas frases assim, tipo, que os judeus eram vítimas e agora os judeus são algozes. Ou eu escutava assim, porque os judeus e os israelenses cometem genocídio, cometem atrocidades aos palestinos. E assim, eu tenho origem judaica também. E essas frases, assim, me geravam uma curiosidade. Eu falava assim, nossa, será que isso é verdade? E para a pesquisa, para quem é cientista, é isso que começa, é aquela dúvida. É a curiosidade e a dúvida, é isso que aparece. Então, dentro da área de relações internacionais, eu cursei uma disciplina de análise de política externa. E dentro dessa disciplina, a gente tinha análises de processo decisório. Então, algumas teorias que analisavam como as decisões eram tomadas. E aí, eu fiquei interessada, então, em descobrir se realmente essas frases representavam alguma realidade sobre a sociedade israelense, se realmente havia um consenso. Então, realmente, os judeus israelenses, né? Porque eu sabia que não era uma realidade dos judeus do Brasil, né? Não é, assim... Os judeus brasileiros não querem a morte dos palestinos. Não é algo assim. Mas se isso era uma realidade sobre os judeus israelenses. Então, se às vezes existia um consenso. Então, todo mundo pensava igual. Se realmente havia um apoio maciço, por exemplo, à ocupação, ao que acontece na faixa de Gaza. Então, eu queria entender como que a decisão era tomada, como que se dava a política israelense. Então, esse foi o meu interesse. Eu fiz uma iniciação científica que focou, basicamente, nos atores. Então, eu entendi o processo decisório, assim, bem básico. Então, como que é o parlamento de Israel? Quais são as principais instituições? Como que é a formulação da política externa, de uma maneira geral? Então, como que a política externa é formulada? Ministério das Falações Exteriores de Israel. Falei um pouco também das Forças Armadas. Então, o papel das Forças Armadas nesse processo. Se tem muita influência ou não. Então, foi um primeiro trabalho que eu fiz. Apresentei num congresso, em 2013. Primeira vez que eu fui num congresso. Esse congresso é da Associação Brasileira de Relações Internacionais, em Belo Horizonte. E, assim, adorei o trabalho de pesquisa. Ficou, assim, muito gratificante, né? E descobri um mundo novo. É, descobri um mundo novo. Porque eu falei, nossa, é muito legal, né? Você ter ali uma pergunta de pesquisa, algo que você quer descobrir. E você poder ler sobre o assunto. E quando é um assunto que você gosta, tudo fica muito mais fácil. E aí, seu interesse vai crescendo. E aí, no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer meu TCC. E aí, eu fiz o TCC e quis continuar nesse tema. Então, eu falei, quero continuar a falar de política externa israelense. E aí, foram surgindo, assim, foi descobrindo, né? Coisas sobre Israel que a gente não sabe no Brasil, né? Como qualquer país. A gente não fica sabendo do Brasil. E a política externa israelense é muito rica. A política, em geral, em Israel é muito rica. Tem muitos partidos. É um sistema multipartidário. Assim como no Brasil. Então, tem... Todas as ideologias estão representadas. Então, eu tenho partidos de esquerda, direita, de centro. Religiosos, não religiosos. Partidos árabes. Partidos não sionistas. Partidos pós-sionistas. E eu queria entender tudo isso. Eu queria entender esses conceitos. Porque a gente escuta, né? Muitas vezes... Ah, o que é sionismo? E eu não sabia o que era. Então, eu queria entender. Eu queria estudar. E aí, fiz o meu TCC. E quando eu estava ali no último ano, eu falei assim... Ah, olha... Eu tinha terminado um estágio. Eu fiz estágio durante a faculdade. Fiz estágio em empresa. Eu fiz um estágio na Fiesp. Eu achava que eu ia trabalhar em empresa. Eu achava que eu ia trabalhar em comércio exterior. Eu tinha essa visão. Mas aí, depois que eu fiz a iniciação científica, eu vi assim... Ai, talvez a empresa não seja muito o meu lugar, né? Já não tinha gostado muito do estágio que eu fiz na Fiesp, admito. Então, assim, eu falei assim... Ai, o que eu... Eu fiquei assim... O que eu sou boa de fazer? O que eu faço bem, né? Aí eu falei assim... Eu sou boa em estudar. Eu era nerd. Eu era CDF. Eu falei assim... Eu sou boa em estudar. Então, eu vou fazer... O que eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado. Eu vou prestar mestrado. Então, eu tentei no último ano da graduação. A prova era em outubro. Eu tinha que fazer... Eu estava fazendo o TCC, né? O TCC eu ia entregar em final de novembro. Eu ia me formar em dezembro. Então, eu me preparei. Então, as inscrições... Eu lembro certinho. As inscrições abriram em junho. Eu fiz a inscrição. Aí eu tinha até agosto para mandar meu projeto de pesquisa. Aí eu pensei assim... Dentro também da mesma área. Eu queria estudar política externa israelense. Eu nunca mudei. Eu sempre pesquisei a mesma área. Só que aí algo que eu descobri durante o TCC... É que, por exemplo, Israel teve quase 30 anos de governos de esquerda. Então, os primeiros 30 anos de Israel... De 48 até 77 foram governos de esquerda. E aí, em 77, sobra o primeiro governo de direita. E aí, eu queria entender... Como... O que mudou na política externa? Que, em primeiro... Depois de 30 anos... O que o primeiro governo de direita fez na política externa de Israel? E foi bem num período que Israel assinou o primeiro acordo de paz. Que foi o acordo de paz com o Egito. Em 1979. Então, eu falei assim... Nossa, como assim, né? A direita que fez um acordo de paz? Como que foi isso? Então, eu mandei meu projeto de pesquisa exatamente sobre... A política externa do primeiro governo de direita de Israel. Que foi o governo do Menar Henbeg. Então, eu fiz o projeto de pesquisa. Eu estudei pra prova. Porque tinha que fazer uma prova do mestrado. E ir fazendo o TCC ao mesmo tempo, né? E, assim... Eu não tava com muita esperança. Eu tava muito apreensiva. E acabou dando certo. Até hoje eu não sei como, tá bom? Mas deu certo. Eu fiz a prova. Passei na prova. Aí, depois teve a análise do projeto. Passei na análise do projeto. Aí, teve a entrevista. Fiz a entrevista. E passei na entrevista. Então, antes de defender o TCC. Antes de apresentar o TCC. Eu já tava aprovada no mestrado. E aí, dá aquele medo, né? Aí, agora que eu tô aprovada no mestrado. Eu vou reprovar no TCC, né? Mas aí, eu fui aprovada no TCC também. Deu certo. Me formei. E aí, logo no ano seguinte. Eu comecei o mestrado. E aí, eu fui emendando uma coisa na outra. Aí, terminei o mestrado. Emendei no doutorado. Já prestei o doutorado logo no final do mestrado. E quando eu entrei no mestrado. Eu fiz tudo com bolsa de pesquisa, né? Bolsa da CAPES. E no doutorado, eu não consegui bolsa. Porque eu tinha um número limitado de bolsas. E eu não consegui bolsa no doutorado. Então, eu fui obrigada a começar a trabalhar, obrigatoriamente. E aí, já comecei a dar aulas, né? Aí, consegui. Aí, entrei na docência mesmo. Eu tinha dado uns cursos de extensão no mestrado. Mas a minha experiência docente mesmo começou já no doutorado. E aí, comecei a ministrar aulas para o curso de relações internacionais. Atuei numa instituição em Bauru por quatro anos. E aí, durante a pandemia, também atuei como substituta na Unesp por dois semestres, né? Na época que estava tudo remoto. E aí, agora, eu estou na Universidade de Sorocaba. E também entrei esse semestre no INSPER. Como professora assistente de relações internacionais aqui em São Paulo. Então, me apaixonei pela docência. Assim, eu não consigo decidir muito bem o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito da área da pesquisa. Eu acho que é muito gratificante fazer pesquisa. Durante o meu doutorado, eu pude fazer pesquisa documental. E foi muito legal fazer pesquisa documental, né? Quando eu fui para Israel, eu consegui uma bolsa da CAPS. Para fazer o doutorado de sanduíche, né? Para fazer pesquisa documental. Por isso que eu fui para lá. Foi muito gratificante. Mas, assim, a docência, a experiência da sala de aula. O contato com os alunos. Também é algo que me brilha os olhos. Eu sou completamente apaixonada. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja ser professora. Isso, para mim, assim, não tem outra coisa que eu faça. Então, é assim. Mais ou menos foi esse caminho que foi me levando. Eu não achei que eu ia ser professora. Mas acabei tomando gosto, né? E acredito que fui aprendendo também, né? Com o próprio ofício. E tinha algumas habilidades que me ajudaram, né? Facilitaram na jornada. Fui desenvolvendo outras habilidades. Ainda estou desenvolvendo muitas habilidades. Porque tudo é um processo. Acredito que sempre temos que melhorar. Mas estou muito feliz por ter escolhido a carreira acadêmica. E agora, né? Terminei o doutorado. Agora estou no pós-doutorado. E ainda tem muita coisa ainda. Muita pesquisa que eu quero fazer. Agora estou estudando extrema-direita em Israel. A gente vai falar disso agora também durante o nosso bate-papo. Mas eu gosto dos temas polêmicos também, né? Isso tem os seus ônus e os bônus. Mas eu gosto dos temas polêmicos. Muito bacana. Uma trajetória exitosa. Ainda bem que você veio para o lado bom da força da docência. Que maravilha. Ganhamos uma excelente professora. Eu tenho lido muitos dos seus textos na internet. Gosto muito do jeito que você escreve. Muito assertiva. Muito rasteira. Muito objetiva. Gosto disso. E a gente já conversou aqui sobre extrema-direita, no caso do Brasil, com um amiguíssimo gaúcho, o professor Renato Judes, que também é de origem judaica. Eu acho que você deve conhecê-lo. Ele já esteve aqui no nosso podcast. Enfim. Professora, vamos agora aprofundar o motivo pelo qual estamos aqui. E a minha primeira pergunta, como leigo total, eu vou me permitir ser criança aqui e perguntar um monte, tá bom? Então, as minhas primeiras perguntas, e antes que a gente fale aqui de diplomacia, relações internacionais e segurança, é importante a gente entender os motivos que levam israelenses e palestinos a constantes conflitos à luz aí da geopolítica. Por que, professora, há tantas disputas naquela região? Bem, né, eu sempre gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas imaginam que o conflito é um conflito religioso. E não é. Não é um conflito religioso. Não tem nada a ver com religião. Tanto que no Brasil, por exemplo, nós temos muitos muçulmanos, cristãos, árabes, e temos muitos judeus, que convivem em plena harmonia. Então, não é um conflito religioso. Não há nenhum tipo de embate de visões religiosas. É possível a convivência entre eles religiosamente. O que a gente tem é um conflito territorial e de nacionalidade, de uma ideia de construção de nação. De quem seria o povo indígena da região? Quem é o povo originário? E aí, obviamente, a gente passa também pelo aspecto do colonialismo e do imperialismo da região. A região disputada hoje por Israel e Palestina é uma região que historicamente foi disputada. Então, é uma região que passou de mão em mão por muitos impérios, desde a Antiguidade Clássica. Então, a gente fala, os romanos passaram por ali, os gregos passaram por ali, os persas, o Império Islâmico, os turcos. Aí chegaram os britânicos. Então, a gente tem séculos e séculos de dominação de diferentes impérios. Por conta da localização geográfica. Ali é uma região que está localizada geograficamente de uma maneira muito privilegiada. Que une Europa, Ásia e África. Então, pensando na Antiguidade Clássica, principalmente, quem dominava aquela região dominava o comércio. Então, você tinha ali um entreposto que dominava o comércio entre essas três regiões. O que acontece é que muitos povos passaram por ali. E eu acho, assim, eu vou dar a minha opinião, que tem muitas discordâncias, tá? Não é nada que eu vou dizer aqui, é um consenso, tá? Até porque dentro da ciência não existe consenso, né? Principalmente na área de humanas. A gente não está falando de consenso, a gente está falando de opiniões de autores diferentes. E que pode ter divergência. A divergência é saudável dentro da ciência, porque é assim que a gente gera conhecimento, tá? Mas, sim, o que a gente pode dizer é que os dois povos são indígenas à região, tá? Os dois povos têm direito à região. Discutir quem veio primeiro, né? Mesmo o estar de, ah, veio primeiro o ovo ou a galinha. O que ajuda na resolução do conflito? Não ajuda em nada. Então, o reconhecimento de que os dois são indígenas à região. Então, que os judeus são, sim, um povo indígena à região e que os palestinos também são um povo indígena à região, não fere nenhum dos dois. Pelo contrário, né? A gente legitimar o movimento nacional de ambos é muito importante pra gente pensar em qualquer desprocesso de paz. A gente imaginar um futuro de paz passa por esse reconhecimento. E ficar tentando achar culpados de, ah, esse aqui não era, tinha, era minoria, esse aqui não tava tanto, ah, esse veio antes, esse veio depois, não ajuda em nada. Até porque isso é passado, né? Hoje, né, 2024, os dois estão lá. Nós temos judeus lá e nós temos palestinos lá. E eles não vão pra lugar nenhum. Então, a gente tem que, pra gente pensar no futuro, que é um futuro pacífico e justo para ambos, então a gente tem que reconhecer que os dois têm direito. Então, esse é o ponto. E aí, o conflito passa exatamente por isso. Um não reconhecer o outro, né? Um não reconhece que o outro é indígena à região. Então, vamos dizer, não só os palestinos, né, mas por muito tempo os árabes, de forma geral, né, não reconheciam que os judeus tinham direito à terra. Então, que os judeus, na verdade, seriam um povo europeu, seriam um povo estrangeiro, que teria emigrado pra região, ignorando fatos históricos e fontes históricas que comprovam que, apesar de serem minoria, sempre existiram judeus na região da Palestina, do Império Turco Otomano e do Império Britânico, né, falando mais recentemente, né, falando do século XIX, do século XX, mas sempre tiveram judeus lá, sempre, desde a Antiguidade Clássica. Mas de uma forma, né, mais recentemente minoritária. Claro que os palestinos eram maioria. Mas sempre existiram judeus ali, principalmente em cidades como Jerusalém, como Tzfat, né, ou Safed, em árabe, e Hebron, né, são cidades que são sagradas pro judaísmo. Então, sempre tiveram judeus nessas cidades. Então, judeus, apesar de serem minoria, sempre estiveram ali. E é claro que depois você teve uma imigração de judeus pra região, muitos da Europa, mas não só, também judeus do Oriente Médio. Muitos judeus do Oriente Médio e, mais recentemente, judeus da Antiga União Soviética, da Rússia e judeus da Etiópia. Então, isso é importante pra estabelecer, né, a sociedade israelense, quem são os israelenses, né. E do outro lado você tem os palestinos. Os palestinos, o povo árabe, de maneira geral, vai chegar na região da Palestina também no início do século XI, do século XII. Então, a gente também tá falando de uma presença árabe e, posteriormente, o entendimento deles enquanto palestinos, também de muitos séculos. Então, fica essa discussão de, ah, os judeus estavam lá há mais tempo. Ah, os palestinos também estão lá há muito tempo. Então, não é uma discussão de ficar... Essa discussão, na minha visão, não ajuda a resolver o problema. Mas esse é o cerne da discussão. Esse é o problema. E, como passaram por dominações estrangeiras, né, principalmente, como eu falei, no século XIX e no século XX, pelos turcos otomanos e, depois, pelos britânicos, essa dominação estrangeira acabou exacerbando essas tensões. Porque aí, ambos queriam buscar essa independência. E aí, o que aconteceu? Teve, depois da Segunda Guerra, uma decisão externa de que aí seria feita uma divisão do território. Porque foi considerado, né, pela, né, uma comissão especializada da ONU, que foi convocada pela ONU, então foram especialistas que emitiram um relatório. Foi entendido que não dava pra eles terem um Estado único. Porque você tinha ali sentimentos nacionalistas de ambos. E um Estado único não iria abarcar esse sentimento nacionalista. Porque, se a gente criasse um único Estado, os palestinos ainda iam querer um Estado palestino. E os judeus ainda iam querer um Estado judeu. Então, o que a comissão disse? Olha, não é o ideal. Isso tá escrito no relatório, que depois se tornou a resolução 181 da ONU. Não é o ideal. Nenhum dos dois vai querer, nenhum dos dois vai achar ideal a resolução. Os dois vão achar injusto. Eles escrevem isso. Os dois vão achar injusto. Mas é a melhor decisão neste contexto. É melhor dividir. E aí, a partir daí, você tem o início das guerras. Porque não só em relação a judeus e palestinos, mas também envolvendo países árabes da região. E aí, potências externas, porque também vai entrar no conflito da própria Guerra Fria, posteriormente. Então, aí vai envolver a União Soviética, vai envolver Estados Unidos. E aí, vai se desdobrar em um conflito muito maior, gerando um problema que Israel vai se consolidar enquanto um Estado, mas a Palestina não vai. E gera o problema que vivemos até hoje. A não criação de um Estado palestino gerou o problema que a gente vive hoje. Se tivesse sido criado também um Estado palestino, mesmo que não fosse, como estava escrito na resolução, não era ideal. Não seria o que os palestinos gostariam que fosse. Mas era o que era possível naquele momento. Se tivesse sido criado, você teria uma base para surgir a partir daí. Mas a decisão de dividir foi considerada injusta. Porque é aquilo. É a discussão inicial. Ah, mas eles são estrangeiros. Eles não são indígenas. Só que o outro lado, os judeus disseram, não, mas nós somos indígenas dessa região. Também. Então, e é a partir daí que surge a discussão. E é a partir daí que um nega o outro. E a gente chega na situação atual. Muito bacana. Obrigado por suas primeiras colocações, professora. Muito obrigado. Eu queria aprofundar essa discussão e perguntar, senhora, qual é a diferença, ou quais diferenças, dessa última contenda envolvendo o governo de Israel. E vou colocar assim, o governo de Israel, tá? Para não dar margem para qualquer tipo de interpretação. E o Hamas, cujo marco temporal é o mês de outubro de 2023 para as outras contendas envolvendo esses atores. Aliás, o que é o Hamas? Quem é Benjamin Netanyahu? Protagonistas desse mais recente conflito. E o que é, também, professora, sionismo, expressão tão propalada nesses tempos. Perfeito. Vou começar pelo último, porque é o mais antigo em termos históricos, tá? Aí vamos seguindo a linha histórica para os ouvintes não se perderem, tá? Vamos lá. O sionismo, ele é um movimento nacionalista, tá? Ele é um movimento nacionalista como qualquer outro movimento nacionalista da história. Ele não é excepcional. Eu acho que o grande problema é que as pessoas dão isso tanto para o bem quanto para o mal, tá? As pessoas dão um caráter excepcional para o sionismo. Como se o sionismo fosse uma coisa assim, ou é muito maravilhoso, sensacional, uma coisa que nunca viu na vida, ou é a pior coisa que já existiu na face da Terra. Não, ele é um movimento nacionalista igual a qualquer outro, que surgiu na Europa no século XIX, junto com outros movimentos nacionalistas que surgiram naquele mesmo momento. O século XIX foi um momento que muitos movimentos nacionalistas surgiram na Europa. Muitos. É um momento ali, a gente fala, a própria ideia, por exemplo, da construção da nação francesa com Napoleão. Então, é essa ideia do nacionalismo. Então, a criação, por exemplo, de exércitos nacionais. Então, essa representação de que a... E aí, vou até citar Hobsbawm, né? Qual que é a definição do nacionalismo? É que você tem a nação, então, uma população que se identifica entre si e com um território. E essa identificação pode ser étnica, religiosa, cultural. Pode ser até inventada, pode ser a partir de um mito nacional criado, né? Para unir aquela população a partir de uma única história. Então, não pode ser algo também inventado. Muitas vezes é inventado. E é uma congruência. Então, essa nação, essa população que se identifica entre si e com um território com o mesmo governo. Então, é um governo para uma nação. Esse é o nacionalismo. que vai em contradição aos impérios multiétnicos que existiam naquele período. Então, a gente tem o Império Austro-Hunga, o Império Turco-Otomano, que eram impérios multiétnicos. Então, você tinha um império que controlava diversos territórios e diversos grupos étnicos. A ideia de nacionalismo europeu era acabar com isso. Então, você vai ter um governo que vai comandar no contexto europeu um grupo étnico. Um grupo étnico. Então, o que vai ser? O governo da França é para os franceses. O governo da Inglaterra é para os ingleses. O governo da Bélgica é para os belgas. E por aí vai. E aí, no contexto e também no próprio contexto do antissemitismo da Europa, que vai começar a aparecer antes do nazismo e tudo mais, mas tem ali o antissemitismo vai aparecendo em especial um caso que é chamado caso Dreyfus que vai acontecer na França no final do século XIX em que um oficial do exército francês que era judeu vai ser acusado de traição com um julgamento completamente deturpado. E depois ele vai ser condenado, ele vai ser exilado da França, vai ser destituído de toda a sua patente, vai ser exilado para uma ilha inclusive aqui na América do Sul próxima à Guiana Francesa. E ele vai ficar exilado, não vai poder voltar para a França e vão continuar a traição, então as informações que estavam sendo passadas para o exército alemão vai continuar acontecendo. Então eles vão descobrir que não era o Dreyfus, era outra pessoa. Então eles vão conduzir uma nova investigação e vão descobrir que era um outro oficial e era um oficial que não era judeu. Isso vai ser um escândalo para a sociedade francesa, tanto que um escritor que não era judeu, um escritor famoso, o Emile Zola, vai escrever um artigo chamado Jacuzzi, eu acuso, em que ele vai expor o preconceito da sociedade francesa, que era o preconceito, principalmente o antissemitismo. Isso vai chegar em Theodor Herzl, que vai ficar sabendo desse caso e vai ter uma ideia de falar assim, olha, os judeus não são bem-vindos em nenhum lugar da Europa, mesmo em países que se dizem inclusivos, então nós temos que criar um Estado para os judeus. Então os judeus eles não são parte, o judeu francês ele não é francês, ele sempre vai ser visto como judeu. Então a gente tem que criar um Estado dos judeus. Então assim, e aí eu gosto sempre de falar que o Theodor Herzl ele é o pai do sionismo, e aí essa frase não é minha, é uma frase de um professor chamado Michel Guerman da UFRJ. O Theodor Herzl ele só é o pai do sionismo porque ele não deixou filhos. Porque o Theodor Herzl ele foi expulso do movimento sionista, no segundo Congresso sionista. Ele nunca foi para Israel, ele está enterrado lá hoje, mas ele não chegou a ver Israel. Ele nem queria que o Estado judeu fosse na Palestina, ele tinha a ideia que fosse em outro lugar. Então assim, ele não contribuiu de fato, ele só escreveu o primeiro livro, ele foi o cara que colocou no papel a ideia de um Estado para o povo judeu, que o povo judeu era um povo e que merecia um direito à autodeterminação como os outros povos na Europa. E aí outros, ele vai publicar esse livro dele, outros judeus vão ler, vão se identificar e aí vai acontecer o primeiro Congresso sionista em Basileia, na Suíça, em que eles vão começar a debater essas ideias de como vai construir esse Estado judeu. E não vão concordar, vai ter discordância, porque são pessoas que eles concordavam nisso, mas cada um tinha uma visão de mundo diferente. E aí vai ter o segundo Congresso sionista em que Herzl vai ser expulso e aí você vai ter a primeira cisão do movimento sionista, que você vai ter o sionismo de esquerda, vamos dizer de maneira geral, e o sionismo de direita. Porque você tinha muitos judeus, principalmente da Europa oriental, do leste da Europa, que estavam ali com as ideias marxistas borbulhando. E eles tinham uma aderência a essas ideias marxistas. Então, e aí você tinha outros que não concordavam. Então, aí você tem uma cisão no movimento sionista. Porque como que vai ser esse Estado judeu? Vai ser um Estado socialista? Vai ser um Estado não socialista? Como é que vai ser? Eles não tinham essa ideia. Então, vai ter muita discussão. Então, o sionismo, de maneira geral, ele é isso. Ele é um movimento nacionalista de autodeterminação do povo judeu em um Estado. É só isso. Como é, por exemplo, o movimento nacionalista palestino. É a mesma coisa. É entender o povo palestino enquanto um povo que merece a sua autodeterminação em um Estado. É só isso. Obviamente, você vai ter o sionismo, ele é plural. Então, como eu disse, vai ter sionismo de esquerda, de direita, de centro, religioso, laico. Você tem todo o quanto é tipo de sionismo. Porque o sionismo, ele é só isso. Como vai ser feito esse Estado depende da ideologia pessoal de cada um. Então, se a pessoa, ela tem uma visão econômica X, uma visão econômica Y, uma visão sobre Estado de Bem-Estar Social, sobre políticas públicas. Isso é em qualquer país do mundo. Então, é isso. A gente vê isso na política brasileira. Todos somos brasileiros, somos nacionalistas brasileiros, mas cada um tem sua visão política. E é isso. Isso é representado na democracia brasileira. Acabou. Então, é só isso. É só isso. Só que aí, ganhou uma conotação o sionismo, que o sionismo seria racismo. Que o sionismo seria uma forma de exclusão dos palestinos. E a gente pode entrar numa discussão que o nacionalismo, de uma maneira geral, ele é excludente. Porque se a gente fala, pegando a definição de Hobsbawm, se a gente fala que um governo tem que representar uma nação, se eu estou dizendo que tal população pertence a uma nação, eu estou dizendo que tem parte que não pertence. Então, a ideia de nacionalismo de maneira geral, ela é excludente. Mas não é só o sionismo, é qualquer nacionalismo. Todos os nacionalismos são excludentes. Então, assim, é um problema do sionismo? É. Mas é um problema de todos os nacionalismos. Porque se eu estou dizendo, por exemplo, que nós aqui somos brasileiros, é porque tem gente que não é brasileira. Se eu estou dizendo que tem gente que é estadunidense, é porque tem gente que não é estadunidense. Então, a ideia de estado-nação, tanto que nas RI, a gente discute isso. A ideia de estado-nação, talvez ela tenha que ser repensada. Eu não sei qual seria um modelo para superar o estado-nação. Mas é uma discussão que existe. Porque a ideia de estado-nação, ela é excludente. A ideia de fronteira, ela é excludente. Porque eu estou dizendo que a partir daqui, você não entra. Então, é essa a ideia. Então, o sionismo tem, obviamente, essas críticas, como qualquer movimento nacionalista. Mas ele não é, como eu falei, excepcional. Ele não é diferente de qualquer outro movimento nacionalista. O sionismo, ele não diz que só os judeus podem se autodeterminar. Não. Ele só diz que os judeus têm direito a se autodeterminar. Isso não quer dizer que os outros não possam. Então, é só isso. tanto que, como eu disse, havia uma discussão de onde seria feito esse estado. Teve muita discussão. Teve discussão se seria em Madagascar, se seria em Uganda, se seria na Argentina, na Patagônia, se seria na Rússia, se seria nos Estados Unidos. Então, teve muita discussão. E chegou-se à conclusão que seria na Palestina por conta da ligação religiosa e histórica do povo judeu. Então, só isso. Então, essa é uma discussão. Então, se tivesse uma ideia original de que o sionismo foi criado para, voltado à expulsão dos palestinos, não teria tido essa discussão. Já teria se pensado logo de cara que seria feito na Palestina. Então, isso não é verdade porque a gente tem elementos e documentos históricos que comprovam que teve essa discussão no primeiro, no segundo, no terceiro congresso sionista que aconteceram na Europa no final do século XIX e início do século XX. Então, mais ou menos esse processo. Prosseguindo, acho que ficou ok essa explicação ou alguma dúvida? Super ok, professor. Super didática. Quem é o Netanyahu? Eu sei que a senhora está tomando água aí. Eu vou refazer a pergunta quem é o Netanyahu para quem não sabe e o que é o Ramaz que estão falados nos noticiários e a gente, muitas vezes, não sabe nem o que é. Vamos lá. Vou falar então do Netanyahu. O Benjamin Netanyahu ele é um político israelense hoje, mas ele tem uma história interessante da política dele e para entender a forma como ele pensa é importante entender um pouco a história de vida dele. O Netanyahu, ele não, nem sempre na vida dele ele quis ser político, tá? Por muito tempo ele não tinha essa pretensão. Ele era um cara, vamos dizer assim, vou brincar, da Faria Lima. Ele era um cara do business, do mercado financeiro. ele trabalhava no mercado, ele estudou nos Estados Unidos por muito tempo, ele fez faculdade nos Estados Unidos, por isso que o inglês dele é tão bom, ele morou muito tempo nos Estados Unidos. E ele era um cara do business, ele era um cara do mercado financeiro, ele trabalhava nos Estados Unidos, tinha o negócio dele, estava com a vida dele organizada, isso nos anos 70. Então, ele estava lá vivendo a vida adulta dele, ele tinha 30 e poucos anos, estava vivendo nos Estados Unidos. O irmão dele, chamado Jonathan Netanyahu, era um oficial do exército, na verdade ele já era comandante na época. Ele estava no exército de Israel e teve na época um ataque, um sequestro de um avião que ficou muito famoso, inclusive, eu sempre dou dicas de filme, de materiais para quem gosta, tem um filme que foi dirigido por um brasileiro, inclusive o José Padilha, diretor famoso brasileiro, que chama Sete Dias em Entebbe, tá? É um filme famoso, tem vários atores famosos, tem a Rosa Moura, do pai que está nesse filme, é um filme dirigido pelo José Padilha, mas é um filme internacional, que conta a história desse sequestro de avião. Teve um avião da Air France que foi sequestrado na Europa e o destino dele era Tel Aviv, só que ele foi desviado e foi levado para Uganda, em Entebbe, em Uganda, com acordo com o governo de Uganda. Quem fez esse sequestro foi um grupo palestino com o apoio de alemães, então, pessoas alemãs que eram simpatizantes da causa palestina e que resolveram apoiar o grupo e ajudaram a executar o ataque terrorista. Então, eles sequestraram esse avião e levaram para Uganda. As pessoas ficaram lá sequestradas por sete dias. E o governo de Israel, eles pediram resgate para o governo de Israel, e o governo de Israel, em vez de aceitar o resgate, eles resolveram fazer uma operação militar para resgatar esses reféns. Essa operação ficou muito famosa, hoje se chama Operação Entebbe, mas na época ganhou um outro nome. E nessa operação, quem liderou essa operação foi o irmão do Benjamin Netanyahu, o Jonathan Netanyahu. A operação foi um sucesso, eles conseguiram resgatar todos os reféns, todos voltaram em segurança para Israel, e só teve uma pessoa que morreu, o Jonathan Netanyahu. Ele foi baleado por um terrorista palestino e faleceu. Isso mudou a vida do Benjamin Netanyahu. Quando o irmão dele morre, e ele era muito próximo do irmão dele, quando o irmão dele morre, ele resolve entrar na política, ele resolve mudar a vida dele e ele resolve se engajar na política. Só que ele era ainda jovem, ele tinha 30 e poucos anos, ele não tinha experiência política. Ele, então, ele faz um, ele já tinha entrado, ele já tinha feito, se não me engano, um mestrado em ciência política nos Estados Unidos, mas ele estava trabalhando no mercado, na área de finanças. ele volta para Israel e abre uma ONG, ele abre uma ONG, é um instituto, na verdade, para, voltado a, estudo sobre terrorismo, tipo um think tank. Ele abre e ele começa a trabalhar nessa área de think tank, advocacy, começa a trabalhar nessa área voltada à questão de terrorismo, por conta, e ele dá o nome do instituto de Jonathan Netanyahu, do nome do irmão dele. Então, aí, nesse sentido, ele se filia ao Likud, que é o partido que ele está até hoje, que é um partido importante da direita israelense, o partido que sempre foi o principal partido da direita israelense, ele vai surgir em disputa o principal partido da esquerda de Israel, que é o partido Avodá, que é o partido trabalhista, Avodá é trabalho em hebraico, então o partido Avodá é o partido trabalhista, o PT de Israel. Então, o partido trabalhista de Israel, e o Likud é o principal oponente do Avodá, sempre foi historicamente falando, eles só conseguiram ganhar a primeira eleição em 1977, então quase 30 anos depois da criação do Estado de Israel. E o Netanyahu, ele se candidata pela primeira vez nos anos 90, só esqueci um período, ele vai primeiro se filiar ao partido e ele vai começar a frequentar as reuniões do partido, vai começar a fazer parte e ele vai ser indicado para trabalhar na embaixada de Israel nos Estados Unidos. Como ele falava inglês muito bem, ele já tinha morado nos Estados Unidos, então ele conhecia a política americana, ele vai trabalhar na embaixada de Israel nos Estados Unidos. Lá ele vai fazer contatos muito importantes, ele vai ficar amigo do pai do Donald Trump, isso é importante para a gente saber, tudo está interligado. Ele vai ficar amigo do pai do Donald Trump, porque o Netanyahu, apesar de ser ele está conservado, mas ele é mais velho que o Donald Trump, ele tem a idade do Biden, ele é bem idoso, só que ele está conservado, não sei como, mas ele está. Aí, ok, então ele fica lá um tempo e ele chega a embaixador, ele se torna embaixador de Israel nos Estados Unidos. Ele se torna embaixador, fica lá uns anos, e quando ele retorna para Israel, ele se candidata pela primeira vez nos anos 90. ele não ganha, como o partido o Likud não vai ser o partido mais votado, e também ele não era a cadeira número um, a primeira eleição dele, mas ele é eleito como membro, como parlamentar, ele vai ser membro do parlamento. E vai ser no governo de Itzhak Rabin. O Itzhak Rabin foi o primeiro-ministro, já tinha sido o primeiro-ministro durante o Entebbe, inclusive, olha só que coincidência, durante a operação de Entebbe, quem era o primeiro-ministro era o Itzhak Rabin. E durante a primeira eleição, quando o Netanyahu consegue se eleger para parlamentar, o primeiro-ministro era o Itzhak Rabin. E ele foi o primeiro-ministro responsável pela assinatura dos acordos de Oslo, que vai ser os acordos de paz com a Organização para a Libertação da Palestina. Então, aquele aperto de mão, aquela foto famosa entre o Yasser Arafat e um político israelense é o Itzhak Rabin. E o Netanyahu, ele vai ser a principal voz, porque ele é muito articulado, ele fala muito bem, assim, a gente pode criticar a política dele em todos os aspectos, mas ele é um líder carismático, ele tem carisma, ele fala muito bem, e eu falei, ele fala inglês muito bem e ele usa isso a favor dele, isso são coisas importantes que acabam contando na carreira política de alguém. E ele, então, começou a ser a principal voz da oposição contra o Itzhak Rabin. E ele, e começa a ter manifestação. E ele começa a inflar a população que era contra os acordos de Oslo. E começa a inflar, e começa a inflar do outro lado, quem era do governo mais a esquerda, começa a chamar o pessoal para a rua quem era a favor dos acordos de paz. E você começa uma polarização gigante em Israel, daqueles que eram a favor dos acordos de paz e quem era contra. E você vai passar dois anos assim, os acordos foram assinados em 93, a polarização vai até 95. E a polarização ela vai crescer tanto. E o Netanyahu, ele tem um papel tão importante de inflar aqueles que eram contra os acordos de paz que vai chegar no ápice que uma pessoa, um israelense extremista, mais extremista que o Netanyahu, de extrema direita, ele vai pegar um revólver e ele vai dar três tiros no Itzhak Rabin. Depois de um comício, um comício pela paz. Itzhak Rabin vai ser assassinado no dia 4 de novembro de 1995. Isso muda a política israelense. Esse é um marco muito importante. Eu acho que nada é por acaso. Então, na minha visão, o assassinato de Itzhak Rabin explica muito do que a gente está vendo hoje. Eu acho que é uma sucessão de fatos que começa lá. Eu acho que, por exemplo, a gente pode dizer assim, eu não gosto de dizer que os acordos de Oslo fracassaram, mas eles não atingiram o que eles deveriam ter atingido porque Itzhak Rabin foi assassinado. Então, isso vai gerando uma bola de neve que culmina no 7 de outubro. Esse é o movimento e dos dois lados. Porque depois você vai ter uma radicalização dos palestinos também que a gente vai falar do Hamas daqui a pouquinho. Então, tudo está interconectado. E nesse princípio, então, quem ganha as eleições em 96? Netanyahu. O Likud ganha, né? Porque lá você não vota na pessoa, você vota no partido. Mas o Likud vai ser o partido mais votado e quem era o líder do Likud na época era o Netanyahu. Então, o Netanyahu vai subir ao poder em 96. Vai ser o primeiro governo dele. Ele vai ficar só três anos, 96 ou 99, depois ele sai e ele vai ser líder da oposição até 2009. Em 2009, ele volta como primeiro-ministro, onde ele permanece ininterruptamente até 2021. Aí, em 2021, ele sai, fica um ano e meio fora e retorna no final de 2022, em que ele permanece até agora. E ele vai construindo essa persona, essa figura de um líder, como eu falei, carismático, que consegue se manter no poder por se vender enquanto uma pessoa que consegue manter Israel segura, que isso caiu por terra agora com o 7 de outubro, mas que consegue manter Israel seguro, que foca muito na segurança, que não negocia com o terrorista, toda essa história, e assim ele se mantém no poder. Então, no lado israelense, porque eu nunca gosto de falar de culpados, eu acho que tem uma frase importante, inclusive é de um livro que é criticado em RI, mas é de um livro de um autor chamado Kenneth Waltz, O Homem, o Estado e a Guerra, que logo no começo ele fala que numa guerra não tem vencedor e perdedor, a gente pode dizer quem perde menos. Então, eu não gosto de dizer que tem culpados, esse é mais culpado do que esse. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Não falo nem de culpa, culpa é uma coisa quase religiosa. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Então, todo esse processo, Netanyahu teve responsabilidade nessa incitação de uma polarização que levou ao assassinato de Itzhak Rabin. E que vai, depois da sua sucessão de fatos, de atos políticos, que vai culminar no 7 de outubro agora do ano passado. E aí, do outro lado dos palestinos, a gente também vai ter uma sucessão de fatos que vai levar também a essa radicalização. Vamos falar sobre a história do Hamas, né? O Hamas, ele vai surgir no final dos anos 80, em 87, especificamente. Na época, a gente precisa contextualizar, o movimento palestino, ele vai surgir, o movimento político palestino, vai surgir com a Organização para a Libertação da Palestina, em 1964, em Jerusalém. Na época, Jerusalém Oriental estava sob controle jordaniano. Isso só vai mudar, só vai passar para controle israelense em 67, depois da Guerra dos Seis Dias. Depois da Guerra dos Seis Dias, então, a OLP foge, foge de Jerusalém e vai se estabelecer na Jordânia. Só que o governo jordaniano não vai gostar da atividade dos palestinos na Jordânia e vai promover, a partir de setembro de 70 e até meados de 71, a uma expulsão dos palestinos da Jordânia no episódio chamado Setembro Negro. Então, a OLP vai fugir da Jordânia e vai se estabelecer no Líbano. Depois, Israel vai ter uma guerra com a OLP no Líbano e vai expulsar a OLP do Líbano e eles vão se finalizar o seu período na Tunísia. E aí, só depois dos acordos de Oslo, eles vão para Cisjordânia, onde, depois, Yasser Arafat vai falecer na Cisjordânia, ele está enterrado em Ramallah até hoje. Então, tem todo esse quadro. Então, o que acontece? Em 87, nos anos 80, na verdade, Israel passou por uma crise econômica muito grande, uma crise com uma hiperinflação, passou por uma crise econômica muito grande. Não foi só no Brasil que a gente teve a década perdida nos anos 80, Israel também passou por uma década perdida, uma crise econômica muito grande. E como a economia palestina é simbiótica com a economia israelense, eles não têm nenhuma autonomia econômica, eles usam uma moeda de Israel, eles não têm uma política fiscal própria, uma política monetária, uma política tributária própria, eles não têm nada, principalmente antes dos acordos de Oslo, a era pior ainda, os acordos de Oslo melhoraram um pouco a autonomia deles, eles sofriam muito com a crise econômica israelense. E isso vai ser o principal, vamos dizer assim, um pontapé para a primeira entifada, que vai começar em 87, que vai ser o levante palestino contra a ocupação israelense e contra esse domínio israelense de tudo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Só que não tinha nenhum movimento palestino nos territórios palestinos, porque a ULP estava na Tunísia. Então, na Cisjordânia e em Gaza, você não tinha representação palestina, eles não tinham um movimento político organizado. E vai ser nesse momento que o Hamas vai surgir. O Hamas, ele vai surgir como esse movimento que vai representar os palestinos nos territórios ocupados. Eles vão surgir a partir de uma dissidência da Irmandade Muçulmana, que vai ser um movimento político surgido no Egito e que vai ter responsabilidade no assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat, que é o presidente que assinou o acordo de paz com Israel em 1979, os acordos de Camp David. Então, por isso que o Egito, por exemplo, agora na situação de Gaza, por isso que o Egito não abre a fronteira. Por que o Egito mantém a fronteira ali em Rafah fechada? Eles não abrem, eles não aceitam refugiados palestinos. Porque o Hamas é fruto da Irmandade Muçulmana, que foi um grupo terrorista no Egito. Então, os egípcios não querem Hamas no Egito. Eles não querem. Então, eles também fecham a fronteira e não abrem. O Egito também participa com Israel nesse cerco à Gaza. Tem um acordo entre eles. Nesse sentido, então, o Hamas lidera as intifadas nos anos 80. Isso, e é interessante, porque vai ser esse movimento, a OLP vai observar esse movimento lá da Tunísia, e a Sararafat vai observar esse movimento, e eles vão perceber que eles precisam agir, porque eles estão perdendo a representação palestina, porque eles não estão em loco. E vai ser nesse momento que eles vão aceitar negociar com Israel para assinar os acordos de Oslo. Então, vai ser nesse momento que aí, o governo israelense também era um governo mais aberto, depois o governo de Tsakrabi, mais aberto à negociação também, porque os dois lados têm que estar dispostos, e aí eles passam a negociar. Daí também tem um filme interessante, um filme chamado Oslo, que conta, um filme recente de 2020, que conta como que foi esse processo das negociações, que foram bastante delicadas, e que envolveu muita construção de confiança entre as partes para se chegar na assinatura dos acordos de Oslo em 93. Mas eles começam a negociar nos inícios dos anos 90. A entifada ainda estava acontecendo, a primeira entifada só acaba mesmo em 93. Então, a OLP, vendo essa liderança do Hamas na primeira entifada, é que pensa que precisa, reflete, que precisa tomar o protagonismo de volta, e resolve abrir mão do braço armado, abrir mão do ataque terrorista, para poder negociar com Israel e se tornar, de fato, o braço político dos palestinos, que é o que acontece. Depois dos acordos de Oslo, eles se tornam a autoridade nacional palestina, e que depois vai entrar em disputa com o Hamas posteriormente. A principal diferença entre Hamas e a OLP, e depois que vai se tornar o Fatah, que é uma dissidência dentro da OLP, criada pelo Yasser Arafat, é principalmente a questão religiosa. A OLP sempre foi laica, porque eles sempre quiseram ser uma representação dos palestinos, e apesar de minoritário, existem palestinos cristãos, existem palestinos que não são muçulmanos. E o Hamas não, o Hamas é muçulmano, e é fundamentalista islâmico. Então, para eles, eles têm uma representação religiosa própria. Então, há essa diferença entre eles, e por isso que também há essa disputa na representação. Então, essa é a principal diferença em termos ideológicos também. Como eu falei, a OLP, depois o Fatah, abriu mão da luta armada, abriu mão do braço paramilitar, o que o Hamas não abre mão. Então, eles mudaram a estratégia. O Fatah foi muito mais conciliador, aceitou negociar com Israel, o que o Hamas não aceita. Então, são formas de atuação muito diferentes. E, eu tenho, é um pouco polêmico, às vezes, eu já falei isso em outros lugares, mas é um pouco polêmico, mas eu acho que, a partir dos anos 2010, você criou uma simbiose entre o Netanyahu e o Hamas. Eu acho que eles se retroalimentam, porque o Netanyahu, a partir dos, o Hamas, o Hamas ataca Israel e o Netanyahu consegue fortalecer a sua narrativa e fortalecer a sua legitimidade perante a sociedade israelense a partir do discurso da defesa, do discurso da segurança, pelos ataques do Hamas. E, quando Israel revida, o Hamas consegue fortalecer a sua legitimidade enquanto liderança dos palestinos e aumenta a sua popularidade nessa luta, nesse discurso também que eles utilizam muito anti-Israel. Então, eu acho que eles se fortalecem um ao lado do outro e por isso que o Hamas, ele se torna oficialmente o governo de Gaza só em 2007. E a partir de 2007 é que você começa a ter os problemas na faixa de Gaza. Até 2007, você não tinha. Até 2005, você tinha assentamentos israelenses na faixa de Gaza. Em 2005, eles são extintos, eles têm uma retirada completa. Os israelenses deixam de morar na faixa de Gaza. a faixa de Gaza seria só território palestino, o que estava previsto inclusive nos acordos de Oslo. Então, eles saem, os israelenses saem de lá, mas você não tinha muro, você não tinha fronteira, você tinha uma circulação de pessoas. Tem pessoas que contam que iam para Gaza na praia, que a praia de Gaza é muito bonita. As pessoas iam, os israelenses iam para a praia em Gaza até 2005. E depois de 2005, tem essa retirada, ainda não é construído um muro. Em 2006, as últimas eleições na Palestina que aconteceram foi em 2006, o Hamas era para ter ganhado as eleições, o Fatah dá um golpe e o Hamas dá um contra-golpe em Gaza. O Hamas assassina todos os líderes do Fatah que estavam na faixa de Gaza e toma conta de Gaza. E aí, começa a lançar ataques contra Israel. E aí, a partir disso, Israel faz um muro com a faixa de Gaza e aí se torna a situação que a gente conhece hoje, que é uma total restrição dos palestinos na faixa de Gaza. Como é bom a gente conversar com quem sabe, né? Como é bom. Como é bom. A gente amplia horizontes e começa a pensar, inclusive, de modos distintos. Muitas vezes, rever posicionamentos, inclusive. Ô, professora, me permita ir agora além e perguntar, senhora, até onde pode ir o governo de Israel, um Estado forte, hoje, com aliados poderosos, vamos colocar assim, com um arsenal bélico vultoso, sob a alegação da defesa de suas fronteiras, de sua autodeterminação, de mantenedor de sua cultura, nesse conflito com o Hamas, até onde Israel pode ir nesse conflito, o Hamas aí sendo um grupo, como a senhora já falou, um grupo que se vale de estratagemas violentos, terroristas, para ratificar suas crenças naquela região. E aí, a gente entende também, professora, que é um conflito desproporcional, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, até aqui foram mortos mais de 30 mil palestinos contra 1.400 israelenses, né? Sim. É uma situação que, assim, eu, desde o começo, né, eu, da operação militar israelense, né, depois do ataque do 7 de outubro, feito pelo Hamas, eu sempre disse que os objetivos declarados por Israel são objetivos que não dizem nada, porque eles dizem que o objetivo da operação militar, isso é importante, não é resgatar os reféns, tá, que tem mais de 130, são 134 reféns, ainda, que estão na faixa de Gaza, então o objetivo não é o resgate dos reféns, o objetivo seria exterminar o Hamas, que, na minha visão, é um objetivo que, eu não sei dizer o que que eles querem dizer com isso, o que que é exterminar o Hamas? Exterminar a infraestrutura do Hamas? É, né, aniquilar completamente todas as pessoas ligadas ao Hamas, né, os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza, pra começo de conversa, a gente sabe que os líderes do Hamas estão no Qatar, estão em Doha, é, então esse já é um princípio, então pode continuar a guerra em Gaza até quando quiser, não tem, os líderes não estão lá. Segundo, o Hamas, ele é um grupo, a gente pode chamar de terrorista ou não, dependendo da definição de terrorismo que a gente atuar, que a gente utilizar, né, tem coisa que o Brasil não reconhece como terrorista, a ONU também não, mas Israel, Estados Unidos reconhecem, então depende da definição utilizada, não há consenso, mas de qualquer maneira é um grupo que perpetra atos de violência que são injustificáveis, isso eu acho importante dizer que o ato de violência do 7 de outubro é injustificado, a forma como foi feito, eu acho que não há justificativo, mas é um grupo que se alimenta a partir de uma ideologia, e a ideologia a gente sabe que não tem como ser exterminada, pelo contrário, a partir das ações que Israel tem realizado, essa ideologia se fortalece, e não se fortalece só na faixa de Gaza, a gente está vendo manifestações, até mesmo no Brasil, de pessoas defendendo o Hamas, não é só, não é dependendo dos palestinos, que são coisas diferentes, eu sempre gosto de separar, eu acho importante, da mesma forma que eu gostei muito que você separou, você falou as ações do Estado, do governo de Israel, porque tem muitas pessoas, cidadãos israelenses que não concordam, que estão se manifestando nas ruas, semanalmente, os palestinos não são o Hamas, tem muitos palestinos que não concordam com as ações do Hamas, então eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, mas tem pessoas no Brasil que estão se manifestando pró-Hamas, então assim, então é isso que acontece, então uma ação desproporcional dessa forma de Israel eleva a ideologia do Hamas, e o Hamas ele se alimenta pela propaganda, isso não é de agora, isso é a ação do Hamas desde 2007, isso desde 2007, porque o Hamas ele lança os mísseis, sempre lançou, de tempos em tempos, pega e lança os mísseis, lança 100 mísseis, Israel tem um sistema de defesa que felizmente faz com que a maior parte dos mísseis não atinjam o solo, então eles não acabam ferindo poucas pessoas, matando quase nenhuma pessoa, e Israel se vê no direito de revidar, porque foi atacado, ok, revida, só que a Palestina, Gaza não tem o sistema de defesa que Israel tem, então as pessoas, e vamos lembrar, a faixa de Gaza é uma região pequena com uma concentração de pessoas muito grande, então derruba um prédio, a quantidade de pessoas que vai ser afetada é muito grande, então por isso que o número de mortos também é tão elevado, a gente está falando de 2 milhões de pessoas concentrado em um estreito de terra, é muita gente em um espaço pequeno, então por isso que o número de mortos acaba sendo muito elevado também, então, e eles não tem nenhum tipo de defesa, não tem, não tem bunker, não tem sistema de defesa antiaéreo, não tem como se defender, então, a população civil, né, então dessa forma acaba realmente estando desproporcional, né, essa guerra, e aí é muito difícil, porque a gente entra numa discussão, que aí eu sempre tento, né, aquela situação, a gente sempre tenta se colocar na posição dos dois lados, e eu acho que a gente entra numa situação que é muito difícil, que é a discussão sobre ficar mensurando que dor é maior, que eu acho péssimo, eu acho péssimo, ficar mensurando que dor é maior, quem sofre mais, quem não sei o que, eu acho que todo sofrimento é válido, e todo sofrimento deveria ser evitado, eu acho que a guerra, eu às vezes falo eu sou um pouco idealista, né, porque eu acho que a guerra tem que ser evitada sempre ao máximo, todo conflito deve ser evitado, eu acredito na diplomacia, pode me chamar de utópica, eu acredito na diplomacia, eu acredito no, eu sou pacifista, eu acredito no, não ter guerra, né, não ter guerra, nunca, nada, zero, que ninguém tenha que fazer a guerra, e aí fica numa situação, né, porque, eu entendo que os palestinos ficam, se sentem, né, não ramazem si, né, mas eu entendo, às vezes, ouvir um palestino e falar, mas o que a gente faz nessa situação, né, que às vezes, porventura, um palestino que vai dizer, ah, mas tem que jogar o míssel, porque o que vai fazer, né, não tô nem falando do ataque do 7 de outubro, tô falando do míssel, né, de uma maneira geral, mais leve que o 7 de outubro, 7 de outubro rolou, violência sexual, não quero nem entrar nesse aspecto, e o israelense do outro lado, vai dizer, nós fomos atacados, nós fomos atacados, e aí você pensa, inclusive, no direito internacional de guerra, quando se é atacado, você pode revidar, você tem direito de se defender, e é por isso que Israel sempre ressalta isso, que Israel tem direito de se defender, sim, tem direito de se defender, mas tem regras a serem seguidas, e aí essa é a dificuldade de uma guerra irregular, porque Israel não tá lutando contra outro estado, Israel tá lutando contra um grupo terrorista, um grupo paramilitar, um grupo não ligado ao estado, então Israel tem que seguir regras, que o Hamas, não tem como ser cobrado dessas regras, e eu sei que isso é muito injusto, às vezes eu escuto isso dos meus alunos, Karina, isso é injusto, é injusto, por que que Israel tem que seguir regras, porque às vezes eu escuto dos meus alunos assim, ai, é, ah, mas o Hamas usa escudos humanos, ah, o Hamas, porque teve, por exemplo, o caso que Israel atacou uma ambulância, não pode atacar a ambulância, não pode, ah, mas tinha combatentes do Hamas lá dentro, não importa, não pode, direito internacional de guerra, não pode, isso é crime de guerra, não pode fazer isso, você não pode atacar hospital, você não pode atacar escola, você não pode atacar ambulância, você não pode atacar prédio de organização internacional, você não pode, ah, mas o Hamas esconde armas no hospital, eu sei, pode até ser verdade, eu sei, quero dizer, eu não sei na verdade, mas pode até ser que seja verdade, mas não pode atacar, não pode, e porque Israel é um país, você não pode comparar Israel ao Hamas, Israel é um país, então Israel tem que seguir regras, entende? Eu sei que parece injusto isso, mas é a regra do jogo, Israel não pode ser comparado a um grupo terrorista, Israel não pode se deixar comparar a um grupo terrorista, porque aí o grupo terrorista não é um Estado, então eu acho que essa é um pouco a discussão, e Israel está ficando isolado, eu acho que o limite dessa operação, ela já passou do limite, porque Israel está completamente isolado, mesmo tendo apoio, você citou, o apoio de grandes potências, os Estados Unidos já está tirando o seu apoio, o grande apoio que Israel tem, que é dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tirando o seu apoio, porque agora Joe Biden tem outros interesses, está tendo eleições agora nos Estados Unidos, é, Joe Biden tem medo de perder a eleição para Donald Trump, então assim, agora o interesse é outro para ele, então assim, ele tem que agora diminuir a crítica em relação a ele, e ele está recebendo muita crítica por apoiar Israel dessa forma, do outro lado, Netanyahu sabe, Netanyahu está no momento de popularidade mais baixa da sua história, porque ele já estava com a popularidade baixa antes do 7 de outubro, ele tem acusação de corrupção na justiça rolando, ele tem quatro processos rolando, ele está com um governo de extrema direita, ele fez aliança com os partidos mais de extrema direita que nunca tiveram lugar no governo de Israel e que agora estão aí, governos com falas, assim, olha, usando o eufemismo, tá, problemáticas, são falas abjetas, tá, falas racistas, falas abjetas, tá, as falas que não ajudam, porque o que acontece, o Netanyahu, ele tem essa habilidade política, mas ele chamou para ser ministro dele pessoas que não têm, então o que acontece, ele vai na mídia, a pessoa e fala, por exemplo, teve um ministro dele, ministro da economia dele, o Bezalel Smotrich, que falou que os reféns não são prioridade, ele falou isso em rede nacional para os israelenses, e aí, aí o que acontece, tem manifestação toda semana em Israel, as famílias dos reféns se manifestando, como assim? Israel não está preocupado, o governo de Israel não está preocupado com os israelenses, que estão na faixa de Gaza, como reféns? Então, assim, é essa situação que o Netanyahu, então o Netanyahu, ele sabe que assim que a guerra acabar, ele vai cair, o governo dele acabou, ele não vai voltar ao poder, ele não vai conseguir ser eleito, e os processos de corrupção dele vão continuar, porque ele está com o foro privilegiado, porque ele é primeiro-ministro, ele sai do governo, ele perde o foro privilegiado, ele vai ser julgado pela justiça comum, porque como primeiro-ministro, ele é julgado pela Suprema Corte, é por isso que antes do 7 de outubro, ele estava querendo passar uma reforma do judiciário, ele queria tirar os poderes da Suprema Corte de Israel, para poder, se ele fosse condenado, ele conseguir anular a condenação dele, era isso que ele queria, se ele deixa de ser primeiro-ministro, ele vai ser julgado na justiça comum, como qualquer outro israelense, se ele for condenado, ele vai para a cadeia, é assim que funciona, então esse é o medo dele, e por isso ele precisa permanecer no poder, porque no poder ele tem as ferramentas, para ser julgado pela Suprema Corte, que aí é mais lento o processo, e também ele tem as ferramentas políticas para tentar aprovar a reforma do judiciário, que ele quer tanto, só que aí veio no meio do caminho o ataque do 7 de outubro, que atrapalhou os planos dele, então ele sabe disso, então ele quer prolongar a guerra, no máximo que ele puder, ele quer prolongar a guerra, ele quer, e assim, isso demonstra o que? Que ele não está se importando com os israelenses, ele não está se importando com os israelenses, com os reféns, ou com a família dos reféns, ou com os soldados jovens que estão indo para a guerra e estão morrendo, porque vários soldados jovens também já morreram, e a gente está falando de soldados de 19, 20, 21 anos, que as famílias estão tendo que enterrar, ele não está se importando, e muito menos com os palestinos, isso é evidente, e ele não está se importando com a opinião pública internacional, então assim, por exemplo, teve muita discussão sobre a fala do presidente Lula, Netanyahu, desculpa dizer isso, ele não está se importando com a fala do presidente Lula, porque ele está pensando no interesse dele, o interesse dele é se manter no poder, para evitar e para a cadeia, se Israel implodir no processo, não importa para ele, ele já teve outros momentos que ele quase gerou guerra civil em Israel, porque ele queria se manter no poder, os últimos cinco anos de governo em Israel, em três anos, teve cinco eleições em Israel, por conta dessa crise política causada pelo Benjamin Netanyahu, porque ele não conseguia formar governo, ele não conseguia formar governo, aí tinha a nova eleição, ele não conseguia formar governo, aí ele foi lá e se aliou com a extrema direita, então assim, surgiu o pior dos mundos, porque aí você tem o Hamas, que é extremista, de um lado, e você tem um governo extremista em Israel, e aí você não vai ter diálogo, a minha esperança, para não deixar o papo muito triste, a minha esperança é que no futuro nós tenhamos lideranças melhores, a gente tenha lideranças como Yasser Arafat e como Itzhak Rabin, que foram corajosos o suficiente para cederem e sentarem à mesa e fazerem um acordo de paz, porque é isso que é necessário, ninguém vai ter tudo o que quer, é preciso ceder para que se tenha o mínimo necessário para criar um Estado, e que os palestinos precisam de um Estado para ontem, já passou mais do que da hora deles terem um Estado, que eles tenham independência, que eles tenham autonomia, que eles possam gerir sua própria economia, que eles possam decidir o seu próprio caminho como um Estado soberano, entendeu? Já passou da hora, já não tem mais isso, e para Israel é muito prejudicial, Israel corre o risco de deixar de existir porque essa situação já se tornou insustentável, então, pensando, óbvio que seria, a gente pode pensar num futuro maravilhoso, seria maravilhoso que todos eles vivessem muito bem num Estado único, porque eu escuto isso, a melhor coisa seria um Estado binacional, eu posso concordar, eu posso achar que realmente a melhor escolha seria um Estado binacional, mas eu acho que com a situação que a gente tem hoje, não é possível, não é possível um Estado binacional, porque você criou gerações e gerações de ódio mútuo entre os dois lados, em um nível da educação, isso é desde criança, dos dois lados, um nível de ódio, de desconfiança, de estereótipo, dos dois lados, que isso geraria uma guerra civil, meu medo é que aconteça o que aconteceu na Bósnia, o que aconteceu na Iugoslávia, gerar uma guerra civil, e aí, a gente ter um genocídio, um genocídio, muito maior, porque eu acho que a gente pode até discutir uma questão de genocídio agora, de práticas genocidárias, a gente chegar na definição de genocídio precisa ter um julgamento lá em Haia, que não aconteceu mais e que vai demorar anos para acontecer, mas a gente pode falar de práticas genocidárias, mas de fato ter um genocídio como aconteceu na Bósnia, então é algo muito perigoso, então infelizmente, eu posso concordar com quem fala, tem vários professores que eu super respeito, e eu odeio quando me colocam assim, tipo, às vezes eu participo de mesa e tal, e me colocam, ai, porque vamos debater, Karina, eu não gosto de ser colocada de lado nenhum, eu não sou lado nenhum, eu faço pesquisa, eu sou pesquisadora, e eu sempre tento avaliar as fontes que existem, né, eu agradeço, assim, porque eu odeio que me colocam, porque é, ai, e assim, e já me colocaram dos dois lados, já me colocaram para o lado, que é para o Israel ou para a Palestina, assim, então, pô, então eu não sou nada, pensar na dignidade humana, eu acho que a gente tem que pensar, né, no que seria melhor para os seres humanos e pensar na paz, né, como eu falei, eu sou contra a guerra, bom, então eu acho que assim, e pensar no que seria possível, então eu posso concordar que no mundo ideal, um estado binacional seria ótimo, né, seria, acho que reconheceria para todo mundo ter acesso a todas as cidades sagradas, para todo mundo ter acesso a todos os lugares religiosos, eu acho que seria excelente, mas, os dois povos criaram tanto ódio um pelo outro, infelizmente, que eu acho que não seria mais possível, né, pelo menos não nessa geração, então precisa de dois estados, isso precisa ser feito o quanto antes, mas infelizmente, eu acho que com agora, com Netanyahu e com o Hamas, isso não vai acontecer, né, então eu espero que assim, tem que mudar a liderança, e aí a comunidade internacional poderia ter um papel nisso, mas eu também não vejo uma, eu acho que a comunidade internacional tem agido mais para inflar os ânimos, do que de fato para ajudar mesmo a uma resolução. Ufa, que tristeza isso tudo, né, profe, que tristeza, professora, a gente já está se encaminhando para o final aqui, a minha última pergunta, ela é um tanto polêmica, na verdade é um conjunto de perguntas, tá, eu tenho lido muito o professor Bruno Rubemann, acho que a senhora deve conhecê-lo, sim, com o meu colega de pós-graduação, isso, né, e também já ouvi também o professor, e escuto muito, ouço os vídeos do professor Renato Judis também, que eu admiro para caramba, ele já esteve aqui, né, no nosso podcast, e a minha pergunta é a seguinte, professora, a senhora é analista de relações internacionais, como a senhora já apontou aí, né, é uma analista, é uma cientista, mas a senhora também faz parte da comunidade judaica, né, aí eu pergunto a senhora, como é que a senhora percebeu a fala do presidente Lula, quando ele comparou, e a senhora falou em genocídio aí, né, comparou o genocídio da população palestina, sobretudo mulheres e crianças, por parte do governo de Israel, com o holocausto praticado pela política nazista de Hitler, aliás, professora, e aí é um, assim, é uma visão minha, né, o holocausto praticado ali pela política nazista, não seria a hora da gente tratar ali o holocausto judeu, não mais como algo excepcional, não mais algo como espetacular, né, essa espetacularização para justificar o massacre promovido pelo governo de Israel contra os de Gaza, afinal, genocídio não é sinônimo de holocausto, e aí são palavras do professor Michel Guerman, que a senhora citou aqui, né, um importante intelectual brasileiro, e todo o genocídio, ele é singular para aqueles que são massacrados, né, sejam eles palestinos, na ocasião da Náquiba, que foi a grande diáspora daquele povo no ano de 48, quando houve também contenda entre Israel e árabes, ou os indígenas americanos em face da expansão colonial e mercantil da Europa, que também foram dizimados, ou os negros africanos sequestrados de seu continente e forçados a trabalhar em terras estranhas para fazer lucrar os senhores de gênio, né, professora? Perfeito. Eu acho que você pontuou questões muito importantes, né, começando pela fala do professor Michel Guerman, eu acho que é exatamente isso, genocídio não é holocausto, né, o holocausto foi um genocídio, mas genocídio é uma categoria muito mais ampla, né, e eu sempre gosto de ir pelo direito internacional, tá, então genocídio pelo Estatuto de Roma são práticas que visam, né, não só eliminar em parte ou no total uma comunidade étnica, religiosa, cultural, racial, mas também tudo que afeta essa comunidade a ela continuar existindo, então o genocídio não é só morte, não é só você matar um grupo de pessoas, é você minar toda a possibilidade daquela continuidade daquele grupo de pessoas, então você deslocar aquelas pessoas é uma prática genocidária, você limitar que novas crianças nasçam é uma prática genocidária, você afetar as condições de vida, então por exemplo acesso de alimentação, acesso a água, a combustíveis, a mantimentos de forma geral são práticas genocidárias, você por exemplo transferir crianças daquele grupo para outro grupo são práticas genocidárias, então eu acho importante isso, tá, falar isso e deixar claro, porque às vezes a gente pensa que genocídio é matar um grupo de pessoas, e aí quantas pessoas precisam morrer para ser declarado genocídio, e não é isso que o Estatuto de Roma fala, tá, então eu acho que eu sempre gosto de voltar no Estatuto de Roma, e o Brasil, ele tem o Estatuto de Roma, ele é endossado na nossa Constituição brasileira, ele é cláusula, está dentro da cláusula pétrea, do artigo 5º da nossa Constituição, cláusula pétrea, então ele não pode ser alterado por emenda constitucional, só numa nova constituinte a gente poderia retirar, então eu acho isso muito importante dentro do contexto brasileiro e do contexto do direito internacional, então, por exemplo, no caso também de Israel, agora a denúncia que foi feita na corte de Haia, ele vai ser julgado a partir também do Estatuto de Roma, então é a partir desse conceito que ele vai ser julgado, tá, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, do que ter a definição da palavra de genocídio, não, vamos falar, né, sobre a lei do direito internacional, então eu acho que a fala do professor Michel, né, eu sou fã dele, eu não tenho o que esconder, eu acho que a fala dele é perfeita, né, então você pontuou maravilhosamente, bem, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, então, qual que é a questão, né, eu comentei em vários lugares sobre a fala do presidente Lula e aí eu vou, são dois pontos, eu entendo a intenção dele, tá, eu entendo ele enquanto um líder de um país tão importante quanto o Brasil, que é um líder do sul global, que é um país que está, que é cada vez mais, almeja, né, alcançar uma posição de destaque no cenário internacional, que tem uma política externa tão voltada à resolução de conflitos, a um papel de mediação, então isso é histórico da política externa brasileira, então eu entendo, né, o presidente Lula fazer um discurso que gere, né, uma atenção internacional por uma questão tão séria quanto a que está acontecendo em Gaza, e eu acho legítimo e acho louvável, então eu não critico ele criticar Israel, criticar o Netanyahu, eu acho que ele está no papel dele de fazer isso, ele tem direito de fazer isso, enquanto presidente do Brasil, tá, isso não só ele, como qualquer outro presidente de qualquer outro país. Eu achei a comparação infeliz, tá, exatamente pelo motivo que você pontuou, eu não acho que genocídios se comparam, não só porque ele comparou com o holocausto em si, tem um outro problema de falar com o holocausto, não porque é especial, eu já falo depois, mas se ele comparasse com qualquer outro genocídio, eu acho que ia pegar mal, porque é aquilo, cada situação de genocídio é própria e você comparar, você está fazendo uma injustiça com a situação que está acontecendo em Gaza e com a situação do genocídio que você está comparando, entende? E a frase dele para mim foi pior, não só porque ele comparou com o holocausto, foi porque ele começa a frase dele dizendo que o que está acontecendo em Gaza nunca aconteceu na história da humanidade e aí ele se corrige e fala que não, já aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. Mas, poxa, como nunca aconteceu o que está acontecendo em Gaza? A gente tem, infelizmente, na história da humanidade, inúmeros genocídios e vamos lembrar que ele falou isso em um discurso na cúpula da União Africana na Etiópia. Um dos maiores genocídios que a gente tem em termos de números de mortos, deixando claro que infelizmente é uma métrica que a gente usa, é o genocídio de Ruanda, que durou 99 dias e que morreram mais de 8 mil pessoas por dia no genocídio em Ruanda, que foi no continente africano. E ele estava falando isso, ele estava discursando no continente africano. Teve genocídio armênio, teve, eu falei, genocídio na Guerra da Bósnia, a gente tem o genocídio indígena no Brasil, sabe? Tem o genocídio dos povos originários em inúmeros países na América Latina, nos Estados Unidos. A gente pode falar da escravidão de pessoas negras no Brasil. Então, assim, infelizmente, o que não falta na história da humanidade são episódios atrozes. Não faltam. Então, infelizmente, o que está acontecendo em Gaza é mais um episódio. E aquilo, por isso que eu estou falando que comparar, olha que ruim. Eu acabei de falar isso agora, aí eu já me sinto mal de ter feito essa frase, porque aí parece que eu estou dizendo que o que acontece em Gaza é mais um, não é tão ruim assim. Não, pelo contrário. O que está acontecendo em Gaza não deveria estar acontecendo. É um absurdo. A gente tem que se indignar do que está acontecendo em Gaza. Mas não tem que comparar. Então, ele podia ter feito uma fala forte, alertar do que está acontecendo em Gaza, alertar de crimes de guerra. Ele podia ter usado a palavra genocídio se ele quisesse usar dentro do contexto da denúncia na corte de Haia. Ia sofrer críticas, tá? Porque tem críticas em relação a isso. Mas ele podia ter feito uma fala forte sem comparar com nenhum outro genocídio para não ser injusto e muito menos com o Holocausto. Porque aí com o Holocausto você gera um outro problema. Não porque o Holocausto é especial. Eu não acho que esse é o problema. Eu acho que o problema é porque aí ele está falando de judeus. E Israel é o estado dos judeus. Então, o que pareceu para muitos isso eu escutei de judeus em geral da comunidade judaica é que pessoas que inclusive que votaram nele que são judeus brasileiros que votaram no Lula se identificam com as pautas do Lula que concordaram com a fala dele de maneira geral se sentiram ofendidos porque tocou numa ferida porque o Holocausto é uma ferida para o povo judeu. Então, ele podia ter evitado isso. Seria uma coisa delicada evitar isso porque ele sabe que ele tem um apoio de grande de uma grande quantidade de judeus que votaram nele. Entende? Tudo bem a população judaica no Brasil é muito pequena são 120 mil judeus não faz diferença na eleição mas ele tem apoio de parte da comunidade judaica. Então, assim tem judeus que apoiam ele que falam que apoiam ele. Então, assim ele podia ter sentido a delicadeza só de pensar isso. Por que citar o Holocausto se é algo que magoa judeus ainda que é uma ferida para judeus? Judeus brasileiros que não têm responsabilidade pelo que está acontecendo em Israel e que muitas vezes acabam sendo responsabilizados. A gente vê o que está acontecendo nas redes sociais que é um absurdo o aumento do antissemitismo que judeus no Brasil estão sendo responsabilizados pelo que acontece em Gaza o tempo todo. Eu estou sendo responsabilizado. E isso que eu estou sempre falando contra eu estou sempre criticando e mesmo assim ah, eu recebo ah, mas você não está criticando o suficiente porque ele tem uma régua, né? as pessoas querem ditar o que você tem que falar então as pessoas acham ah, você não está criticando o suficiente você está passando pano entendeu? Sei lá e eu não sei então assim tem gente inclusive me criticando dizendo que eu estaria apoiando o que o Netanyahu está fazendo então assim eu sou judia no Brasil eu não sou israelense eu não voto em Israel eu não estou lá e mesmo israelenses não são todos que estão a favor de Netanyahu pelo contrário a popularidade dele nunca esteve tão baixa tem pesquisas de opinião pública sendo feitas as pessoas estão indo para as ruas só que mesma forma como no Brasil às vezes você não consegue derrubar um governo você pode se manifestar mas você não vai conseguir derrubar um governo só indo para a rua então é um pouco a questão do sistema político é assim também então é um pouco isso que eu acho que as pessoas deviam ter um pouco mais de cuidado e tentar eu sei que é um tema que gera muitas paixões mas as pessoas deviam ter um pouco mais de empatia entende? eu acho que como eu falei eu sou otimista então eu acredito que as pessoas elas querem o bem de tudo eu acredito que as pessoas querem o que é o melhor para todos então eu acredito ainda na boa intenção das pessoas as pessoas estão preocupadas com os palestinos e tem que estar então por isso que existe essa cobrança mas eu acho que eu só podia parar para pensar nossa mas por que eu vou magoar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso entende? eu acho que é um pouco essa empatia que às vezes as redes sociais tiram isso no nosso convívio social então eu acho que é um pouco isso às vezes as pessoas buscarem um pouco mais de informação terem um pouco mais de humildade de buscar essa informação e tudo bem e aí o debate você citou vários professores muito bons pessoas muito boas que conseguem fazer esse debate educado esse debate muito mais que a gente pode discordar em opiniões de como deveria ser a política de Israel como deveria ser o Estado de Israel tudo bem mas que são pessoas que não tem discurso de ódio não são pessoas que fomentam discurso de ódio que é o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais xalão 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 professora eu queria muito lhe agradecer eu espero eu tive muito cuidado muito tato inclusive na roteirização para não ser invasivo para não tocar em feridas para ser o mais polido e educado possível porque eu sei que é um tema polêmico eu sei que é um tema muito polêmico como a senhora falou em seja paixões então assim de pronto eu queria muito lhe agradecer por estar aqui no Papo no Auge trazendo informações pertinentes importantes e que tenho certeza vão ajudar muita gente na sua consciência sobre o assunto professora obrigado viu de verdade muito obrigada pelo espaço assim foi ótima as perguntas não foi invasivo em nada achei muito delicado mesmo muito obrigada por esse espaço e esse cuidado em todo o processo valeu e quem quiser lhe achar quem quiser trocar ideias com a senhora onde lhe achar enfim onde a senhora está onde a senhora dá aula fala um pouquinho para a galera aí então eu dou aula na Uniso na Universidade de Sorocaba no curso de Relações Internacionais também dou aula no Insper no programa Insper One na disciplina de Relações Internacionais também e também estou no Instituto Brasil Israel eu sou assessora acadêmica do instituto então eu faço bastante coisa com eles se alguém quiser seguir a página deles arroba IB Instituto Brasil Israel se digitar Instituto Brasil Israel também no Instagram no X também vocês encontram meu arroba uso mais o meu Instagram é fechado pessoal mas se alguém quiser me seguir no X é Karina Stang C também se alguém quiser me procurar por lá me mandar mensagem também posso passar o e-mail por lá para se alguém quiser alguma referência algum texto trocar uma ideia mais aprofundada professora brigadão viu de verdade muito obrigada valeu 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 demais e se você gostou desse conteúdo não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo no Spotify avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas no Youtube deixe o seu like em ambas deixe o seu comentário assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente nas mídias sociais nos siga no Instagram arroba Papo no Auge no LinkedIn Saulo Novaes compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos assim você alarga a inteligência coletiva estamos integralmente nos tocadores de podcast no Youtube quer ser um parceiro do Papo no Auge então se associa ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais você se torna um membro do nosso podcast concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora um grande abraço para todo mundo e bora para o Auge Música